Se você busca praticidade e economia em sua obra, a Central Prémoldados é o lugar certo. Central Prémoldados Indústria e Comércio, produção de artefatos de concreto. Fabricamos pisos, blocos, canaletas e murão de cerca. A economia é uma enorme vantagem quando pensamos em obras com ótimo custo-benefício. Redução de argamassa, diminuição de mão de obra e menos volume de tinta aplicada são alguns dos itens que tornam as obras mais baratas. Central Prémoldados Organização Charles Dourado e Isênio Silva A Central Prémoldados fica situada na rua Cícero Macedo, bairro São Francisco, Paulistana, Piauí. Contato 899-9470-7024 Música